Bom, a gente recebe agora o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, boa noite. Tudo bem? Você me escuta bem? Tudo bem, estou escutando bem, Gabriel. Que bom estar entre vocês aí. Ana Paula de Lavras, que coisa boa revê-la. O Augusto, Guilherme, que estiveram em Brasília agora. E o meu querido amigo Zé Maria. Boa noite a vocês. Alexandre, ontem e hoje os interrogatórios da CPI foram pautados muito ali na questão da fake news. Fugindo um pouquinho do que seria o ideal conversar e fazer um interrogatório lá na CPI. Ao inquérito das fake news, há também as decisões do TSE que desmonetizaram canais ligados à direita. Como é que você vê esse momento atual de combate à fake news, mas também de, querendo ou não, de estar interrompendo aí o artigo da 5º da Constituição sobre liberdade de expressão? Bom, a primeira coisa é saber o que é notícia falsa. Notícia falsa é aquela que contraria os fatos. Não é opinião. É notícia falsa ou opinião? Não. Opinião é opinião. Está acima dos fatos. Jornalista não pode estar acima dos fatos. Agora, quem expressa a opinião, quem comenta, aí sinto muito. É liberdade de expressão. Está previsto na Constituição. No artigo 5º e no artigo 220. É uma garantia da democracia, do Estado democrático de direito. Essa garantia só não existe. Não existia na União Soviética, não existe em Cuba, não existe na Venezuela, não existe em regimes totalitários. Então, a gente está vendo que essa história de fake news é uma narrativa, é uma invenção para carimbar nas pessoas que contrariam aquilo que eles acham que tem que ser o pensamento dogmático, o pensamento único. O totalitarismo só funciona com o pensamento único, detesta o contraponto. Então, é disso que se fala e é isso que, infelizmente, estamos vivendo agora. O meu artigo dessa semana nos jornais trata disso. Eu digo que em 50 anos de jornalismo, 80 anos de vida, eu nunca vi uma situação como essa, em que se estabelece o que é falso e o que não é. Mas quem estabelece? Quem é o? É um personagem de Orwell, do 1984, que estabelece isso. Eu acho que leu na cartilha, depois teve a cabeça sequestrada por algum professor granjista e resultou nisso. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. E o pior de tudo é o silêncio de muitos que deveriam estar defendendo a liberdade de expressão. Augusto? Alexandre, boa noite. É um prazer falar com você. Estou inteiramente solidário com esse absurdo, com você, diante desse absurdo. Eu te digo o seguinte, eu ainda me espanto com o apoio de vários jornalistas ao atentado à liberdade de expressão. Você se espanta com isso ou não? Porque o Brasil está pelo avesso, né? O que você acha? Olha, eu como gosto muito do senhor Zygmunt Freud, aí eu não me surpreendo, porque é resultado de um tipo de desespero. Eu acho que é muita gente que perdeu a oportunidade de receber dinheiro fácil do governo, através da lei Rouanet, através de verbas poupudas que compravam muitas publicações, muitas pessoas, dinheiro do BNDES para favorecidos, da Caixa Econômica para grandes empresas, agora está indo para pequenos, dinheiro do Banco do Brasil e principalmente dinheiro da Petrobras, e aí dinheiro indireto das empreiteiras que superfaturavam para poder pagar propina. Isso cessou, tem mil dias de abstinência e essa abstinência faz roncar o estômago e as bocas. Então, é uma reação, é desespero, puxa, tem que voltar ao que era antes, porque antes da vida era mais fácil. Não precisava de talento, não precisava de ficar com aquilo que é verdade, não precisava se ater aos fatos. Eu gosto muito da... eu acho que é um neologismo aí do César Maia, do pai do Rodrigo, é factoide. Aí trazem o que parece um fato, tem forma de fato, mas já foi deformado. E como hoje não se engole mais isso, graças à rede social, a gente confere, a gente vai lá na fonte, não existe mais intermediário para a notícia, todos viraram jornalistas, todo mundo que tem o seu lugar, fotografa, relata. Eu acho que também é, talvez por falta de talento, estejam temendo essa concorrência. Zé Maria, queremos ouvir o seu questionamento. Salve, muito boa noite, Alexandre. A gente sempre se encontra aqui em Brasília, em pautas e trabalhando há muito tempo, né? E a abertura eu esqueci, me perdoe, eu esqueci de dar boa noite para você, compadre. Seu lado triste e real. Pois é, olha, eu conto uma história que eu ouvi do Delfim Neto, ele era ministro, você se lembra naquela época em que ele queria taxar os supérfluos. E foi uma confusão, o pessoal dos perfumes publicaram, publicou outdoor, dizendo, olha, supérfluo é o nariz de quem falou, enfim, foi uma confusão. E ele chegou à conclusão de que supérfluo seria o emprego do outro. E aí eu tiro para agora, dizer o seguinte, que fake news se transformou na opinião do outro. E aí eu levo, por exemplo, se eu visitei jornais nos Estados Unidos, que separam muito bem o que é opinião e o que é editorial, o que é matéria, o que é notícia. A ponto de que alguns jornais proíbem, proíbem mesmo, em caso de demissão, se o responsável por opinião se encontrar no mesmo bar ou for amigo de quem trabalha com reportagem. Tamanha separação. E essa separação dá aos jornais americanos, vamos dizer assim, a credibilidade de apoiar algum candidato. Apoio esse, por isso e por isso. Mas deixa muito claro que não interfere na área editorial, ou seja, na reportagem. Aqui no Brasil virou uma confusão. Hoje não se sabe mais o que é opinião e o que é jornalismo. A gente vê isso nos grandes veículos de comunicação e nas TVs que antes praticavam essa diferença. Quer dizer, a confusão é geral. Onde, Alexandre, houve essa... Giraram o botão aí da imprensa brasileira? Sei onde. Nesses 50 anos aí deu pra observar. Em primeiro lugar, nós tivemos uma rebelião aí há uns dois meses no Washington Post. Houve um abaixo-assinado da redação exigindo que se separasse opinião de notícia. No Jornal do Brasil eu aprendi isso. O Augusto Nunes deve estar muito bem lembrado dos bons tempos do Estadão. Em que, meu Deus do céu, você não é mais... Jamais você é mais importante que o fato. Você é um mero repórter que está levando o fato pras pessoas que confiam em você porque o que você escreve sai impresso no papel. Ou o que você diz sai no microfone, sai numa tela de televisão. Mas depois, uma que as cabeças começaram a ser feitas, eu diria, lá no início dos anos 90, nas faculdades. Então, eu tenho experiência própria disso, porque eu vi e eu ouvi, de certa forma, eu fui causa disso, em que o professor me disse que eu não estou formando jornalistas isentos e neutros, eu estou formando militantes ideológicos para combater o status com opressores. Eu ouvi do professor. Jamais, em tempos do Jornal do Brasil, eu ia poder fazer isso. Primeira vez que eu assinei uma matéria, porque eu estava em Buenos Aires. Me mandaram assinar, eu fiquei até meio sem jeito. No dia que eu fui sequestrado e que depois me mandaram escrever uma matéria na primeira pessoa, eu disse, meu Deus, eu vou cometer um sacrilégio. Hoje não, hoje o sujeito entra no jornal, já sai dando opinião. A gente levava 10 anos, 20 anos, 30 anos para poder dar opinião. Depois de estar muito calejado, muito acostumado com a notícia, depois de ter criado uma certa percepção dos fatos, a gente podia começar a interpretar e tal, mas na página devida, na página de opinião. Hoje misturou tudo e o que acontece? Desconfiança. A gente pega pesquisas, a perda de credibilidade. Ora, credibilidade é o alicerce, é o patrimônio que sustenta o jornalismo. Se perder credibilidade, não tem mais nada. Vai ficar falando ao Léo. E esse é o perigo. O que eu estou dizendo não é uma crítica, é um alerta, é um aviso, para não continuar nessa queda cada vez mais rápida. Passa a palavra a você, Ana. Boa noite, Alexandre. Muito bom, uma honra tê-lo aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o pessoal de Lavras aqui está super animado no chat, então muito obrigada pelo carinho com a minha cidade natal. Eu queria perguntá-lo o seguinte, nesses anos todos aí de janela no jornalismo, você consegue ver a diferença do jornalismo nos Estados Unidos para o americano? Nos Estados Unidos, obviamente, tudo é muito demarcado. Esses veículos pertencem mais a um espectro mais à direita, esses veículos a um espectro mais à esquerda, esses ao centro. E a responsabilidade de escolher o que ouvir, o que digerir, o que consumir, fica a cargo do cidadão. No Brasil, a gente não vê muito isso. A gente vê um jornalismo que coloca uma fantasia de isento, mas que ali fica tentando colocar as opiniões, como você estava muito bem colocando, as opiniões que não são factuais. Você acha que o jornalismo no Brasil pode começar a trilhar um caminho aí que o jornalismo americano hoje tem como característica? Bom, a gente tem a mania de copiar as coisas que acontecem nos Estados Unidos, principalmente as ondas. Primeiro, anos atrás, era o que vinha na França, no Velho Evago. Aí a gente ia atrás. Agora, os Estados Unidos, a gente fica lá observando, estão queimando estátuas, vamos queimar o bandeirante aqui também. A gente copia, copia esses modismos. A gente adora, então, copiar modismo. É falta de criatividade copiar modismo. Modismo já é uma falta de criatividade. Mas é isso, você falou em fantasia, eu diria mais, eu diria camuflagem, para usar o engalicismo. Mas é uma camuflagem. Olha, isso aqui são os fatos. Nós somos isentos e neutros. E aí, por baixo, a gente vai minando. Eu acho que o seu Antônio Gramsci deve ter falado sobre isso. Você vai minando, você se apresenta com a pele de cordeiro, mas você é um louco, que você quer conquistar. Outro dia, almoçando com o comandante militar do Planalto, a gente falava sobre essas coisas e ele me dizia, falava de general, dizia assim, não se ganha mais guerra com fuzil, se ganha mais guerra conquistando as mentes. E se conquistam mentes através dos meios de informação. Então, a guerra hoje é a guerra digital. Eu já vivi tempos da Guerra Fria. Agora é a guerra digital, para conquistar, com finalidades de poder, obviamente, mas também finalidades econômicas, o que a gente vê, por exemplo, em relação à Amazônia. Então, é uma coisa que nos preocupa, que a gente tem que acordar. Eu acho que acordar tem que... Já que isso tudo começou na universidade, talvez tenha que começar na universidade, esse puxão de rédeas. Opa, espera aí, nós estamos acabando com a credibilidade do jornalismo desse jeito. Nós estamos traindo as pessoas que acreditam que nós somos neutros, isentos e que estamos apresentando os fatos como eles são. A gente vê hoje... Hoje eu procurei notícias do Luciano Hang na CPI. Puxa, foi um momento extraordinário. Eu digo que ele foi o regente de uma orquestra cacofônica, mas ele regeu. Mas ninguém... Foi assim uma coisa... Não vamos falar nisso. Olha, todo mundo que acompanhou está vendo. Quando as pessoas acompanham o 7 de setembro na Avenida Paulista, na Esplanada, e depois ligam um noticiário que diz outra coisa, contrariando aquilo que as pessoas viram, o que acontece? Isso é uma autodestruição da credibilidade. Parece que existe uma emoção, vamos chamar de emoção para não... Como eufemismo, deveria dizer fanatismo, que cega a emoção demais e a pessoa nem se dá conta que as outras pessoas não vão acreditar na balela que estão fazendo. E a gente está conversando com o jornalista Alexandre Garcia, uma entrevista bastante aguardada aqui nos Pingos dos Is. Agora, 6 horas e 53 minutos. Fiuza, passo a bola para você. Alexandre Garcia, imensa honra estar aqui conversando com você. E eu vou fazer uma provocação. Ainda é imprensa isso que nós estamos discutindo? E aí eu pego o ponto que você acaba de trazer dessa cobertura vergonhosa do 7 de setembro, vergonhosa, um vexame, uma ocultação, uma ocultação de povo. Foi o que nós vimos no 7 de setembro. Então, nós vimos ali um transplante, foi um atos golpistas e tal, mas no 1º de maio, no 1º de agosto, nós vimos uma ocultação de povo, na outra hora chamada grande imprensa. Alexandre, a minha provocação é a seguinte, nós estamos vendo não só nesses eventos e no Brasil, neste governo, anteriormente a este governo, no período Temer, nós vimos também uma imprensa não querendo olhar para a realidade e com outros propósitos, mas nós vimos também na eleição dos Estados Unidos da América, recente, um comportamento bizarro e desonesto da maior parte da imprensa. Não vou nem dizer militante, porque eu não acho que isso seja militância. E nós estamos vendo pelo mundo, Alexandre, esta outra hora grande imprensa seguindo uma cartilha. Isso é uma cartilha, parece uma panfletagem, uma cartilha de bondade. E nós sabemos que essa agenda tem muito dinheiro, nós sabemos que tem muito apoio financeiro a essa cartilhinha fajuta, que parece uma venda de virtudes. Então, já fiz aqui um pouco o meu editorial, mas volto à provocação a você. Ainda é imprensa isso que nós estamos discutindo aqui? Bem radical essa provocação. O Guilherme, olha só, você citou o 7 de setembro. Depois do 7 de setembro, teve um noticiário que dizia o seguinte, o mesmo jornal do mesmo dia, que golpistas, bolsonaristas, ainda estão acampados em Brasília, no parque da cidade. No mesmo dia, o movimento do sem-teto invadiu o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa. E aí dizia assim, o movimento social do sem-teto. Então, as pessoas veem isso e percebem, isso que eu chamo de autodestruição, da credibilidade. A pessoa não se importa, a pessoa é da natureza dela, é o escorpião nas costas do sapo, lá no meio do rio, ele ferra o sapo e diz, não adianta, é da minha natureza. O sujeito sabe que ele vai acabar fechando o jornal dele, porque derruba audiência, aí derruba publicidade, e aí derruba folha de pagamento. Mas, mesmo assim, ele continua. Temos que quebrar a economia brasileira, porque só assim a gente tira esse sujeito que acordou a direita brasileira, que estava dormida há décadas, porque faltava um líder, porque era tudo meio termo, as pessoas tinham medo de assumir. Tinha lá a terceira via e outra via, mas agora estão reclamando que há bipolaridade. Gente, na maior democracia do mundo nos Estados Unidos, há bipolaridade desde sempre. Republicanos e Democratas, aqui não querem bipolaridade, têm que arranjar a terceira via, que é bonitinha, etc. Mas essa condução toda, você está dizendo que tem dinheiro, eu não sei se tem dinheiro, mas eu sei que há, tem gente que faz por si, o 7 de setembro, por exemplo, todos que eu conheço que vieram lá do Alto Xingu ou lá do extremo sul do país, vieram por conta própria. depois eu vejo o TSR e querendo investigar quem foi que financiou. É que a cabecinha, a cabecinha está acostumada, alguém tem que me pagar, porque eu sou prostituto, alguém tem que me pagar para me manifestar, para me botar num ônibus, para me dar sanduíche. As pessoas estão acostumadas a fazer por dinheiro, eles não suportam que alguém faça por amor ao país, não suportam isso. enfim, tem gente que está movida a isso. E depois tem outra coisa, que o doutor Freud explica também, fechou o Kremlin, o Kremlin soviético fechou. E aí, meu Deus, ficamos sem mãe, perdemos a matriz. E agora que eu fiquei órfão? A matriz vai ser Havana? Não, não, não. Caracas, tampouco. Então, vamos inventar uma série de coisas aí, de aquecimento global, feminismo, politicamente correto, não sei mais o quê, essas pautas que acabam, todo mundo sabe, que está enfraquecendo os laços familiares, está enfraquecendo o amor próprio, que agora até já foi degradado, agora não é mais amor próprio, é autoestima. Já virou estima, o que antes era amor. Então, vão conseguindo tentar moldar para enfraquecer o país, que a gente sabe que um país é forte quando a sua célula menor é forte. Foi assim que o Japão, com duas bombas atômicas e a Alemanha totalmente arrasada, se ergueram das cinzas. A família forte, o povo forte. O que eu vejo aí é só a tentativa de enfraquecer todos os valores do povo brasileiro. Bom, estamos aguardando a live do presidente Jair Bolsonaro, a live semanal, que começa daqui a pouco, às 19 horas, e a gente segue com a entrevista do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, essa semana o presidente Jair Bolsonaro completou mil dias de governo. Qual a avaliação que o senhor faz nesse período do Jair Bolsonaro governando o Brasil? Pois olha, as pessoas reclamam, muitas vezes reclamam que, puxa, o presidente devia se comunicar mais. ele está se comunicando. O problema é que as coisas que o governo tem feito não são publicadas. Por quê, hein? Por que antes eram publicadas? Pergunte aí a um dono de jornal, porque o dono de jornal me conta essas coisas. Pois é, e agora? É notícia, gente. Se está indo água para o Nordeste, é notícia. Se está ampliando a rede ferroviária desse país, gente, esse país viveu décadas de burrice estratégica com oito milhões e meio de quilômetros quadrados e não tinha trilho. Agora começa a ter trilho em toda parte. Tem um Mário Andriaza turbinado aí, ministro Tarcísio, que está botando trilho, está botando asfalto, está melhorando o porto. Só que, não, não fala nisso. Tem gente fazendo um trabalho extraordinário, a ministra Damares na área dela. Não sai? Claro que não sai. O que faz o astronauta no Ministério da Ciência e Tecnologia não sai também. Mas tem que ficar repetindo aquelas coisas que são desmentidas pelos fatos, dos qualificativos pejorativos que estavam dando ao presidente e ficaram decepcionados porque o presidente não fez nada daquilo que disseram que ele ia fazer ou que o pacusaram de porventura fazer, de um dia fazer. Então, passaram-se esses mil dias. o país agora em agosto foi recorde histórico de arrecadação federal. O que é isso? O FMI disse que nós íamos sofrer uma debata de 9% no PIB e conseguimos cair só metade disso. Agora, comparo o Brasil com a Inglaterra. Olha o que está acontecendo hoje na Inglaterra ou na Europa em geral. E veja se aqui não se administrou melhor com essa coisa de olha, vamos cuidar dos empregos e da renda e das empresas e da saúde também. Houve um barulho enorme porque muita coisa não pôde ser feita porque o Supremo transferiu para governadores e prefeitos, mas os resultados aqui são melhores que os resultados da Europa. Olha só a economia, esse ano nós vamos fechar com um mínimo 5% de aumento do PIB. A inflação está aí, mas a inflação da chuva e as suas consequências, mas olha o preço do gás lá na Inglaterra, 298%. Alemanha, França, aqui ainda, agora, o Conselho Administrativo da Petrobras abriu um fundo de 300 milhões para subvencionar o gás para as pessoas mais pobres. mas é que as pessoas não ficam sabendo pelos meios tradicionais que omitem, que não dizem o que o governo está fazendo de produtivo para o país. Então, só aparecem as narrativas e tal que a CPI, por exemplo, está desesperada porque a única coisa que a CPI tem é uma vacina que não foi comprada, é risível. Então, tem certas coisas aqui, terminando de responder também a FIUSA, que só, a coisa é tão ridícula que não é nem, a gente não fica com raiva porque se torna risível, é tão obviamente ridícula que é risível, não é, é triste, é triste que as pessoas fiquem assim e o pior, sabe qual é o pior? A gente falando de jornalismo é o isolamento do país real, do povo. Eu tenho um grupo de amigos, o único jornalista sou eu, mas eu fico sabendo de tudo que acontece em outros setores porque os meus amigos são de outros ramos. Não adianta eu ficar conversando com jornalista para ser o mesmo assunto, meu Deus, eu vou ficar girando em torno de um cachorro atrás da sua própria cauda. então talvez esse seja outro ponto que a gente tem que abrir as janelas para o mundo real, ouvir as pessoas, ouvir como é que elas estão sentindo, ali no, com gente mais humilde, mais do povo, não adianta a gente se meter a intelectual, jornalista de biblioteca, não adianta a gente ficar afastado do país real, a gente tem que conhecer o país real para sentir, se a gente quer sentir o nosso leitor, o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, a gente tem que estar perto dele, perto epidermicamente, conversando, trocando ideias e aprendendo muito com eles. Alexandre Garcia, muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade de nos atender aqui nos Pingos nos Is. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite a vocês todos, um grande abraço.